É a fonte do funk, tá bom? Peita, fio, mais um Mandelão E me selado novamente Onde foi que eu errei? No segundo eu tava cheio delas, no outro eu me apaixonei Logo eu, look doido nas pistas, será que eu busquei? Não sei, talvez saiba, mas não posso me permitir Ferir meu orgulho e dar o braço a torcer pra uma louca qualquer outra vez Perigo, ano do antes, no cut com o love, só um toque todo par O médico, babalô, tá no busselar, esperando você, rendendo boi a mente em maquina Do motivos que possam ter gerado outros conflitos Vamos ser positivos, existe um lado bom nisso, tudo por incrível que pareça no destino Eu acredito, talvez não acredite É, nem ligo, pois sou a prova viva da crença dos excluídos Gostei de você, não queria ter gostado, porque é chato pra caralho ser fiel e ser bandido Por isso, tô suave, debaile, parei sem maldade, então saiba, encontrei meu amor Tão viajando a vibe que é grill, the fire, fumou o beck que o lamboló Vamo fugir pra Marte, na cama, tentarem nós dois o cão que o cobertor A vida é louca, já, mas a vida é louca eu também amo O Cascão já falou Tão adianta, tô lotado de piranha, mas a mina que eu quero não quer me dar Eu ramelei o momento que eu te dei moral, que eu peguei suas amigas e não passei o pau Eu sou bandido dos profissionais, mas essa mina rouba a brisa é fora do normal Te dei bolsa, cara, conta, paga pra vir desligar na cara Te dei Gucci, te dei Prada, fui no portão da sua casa Mas cê não ligou nem me atendeu Fala que eu sou nada seu, só porque eu não quero namorar com cê Mas quero que seja só eu, mas cê não ligou nem me atendeu Fala que eu sou nada seu, só porque eu não quero namorar com cê Mas quero que seja só eu Te dei bolsa, cara, conta, paga pra vir desligar na cara Te dei Gucci, te dei Prada, fui no portão da sua casa Te dei bolsa, cara, conta, paga pra vir desligar na cara Te dei Gucci, te dei Prada, fui no portão da sua casa Então, Gucci, Prada, Rubi, Gui, Vem, Tuti, Rá, Rá Fala, Gucci, Rivi, Pucci, Freedom, Gucci, Bá, Bá E eu tô, policia, club, Acapucou, Bá Não adianta, tô lotado de piranha Mas a mina que eu quero não quer me dar Onde foi que eu errei? No segundo eu tava cheio delas, no outro eu me apaixonei Logo eu, look doido nas pistas, será que eu mosquei? Não sei, talvez saiba, mas não posso me permitir Ferir meu orgulho e dar o braço a torcer pra uma louca qualquer outra vez